O SABÃO O SABÃO não devia fazer muito bem aos peixes, mas nem se dava por isso, tão limpa era a água e tanto ter o peixe. Nos anos 50, a RTP mostrava os rios em versão idílica e o que se podia fazer neles. Nadar, pescar, às vezes em competição, festas e rumarias, lavar a roupa. Os rios pareciam estar tão limpos como o próprio ar. Hoje em dia já não existe nada disto. Não se pode tomar banho nos rios a não ser com um extenso pacote de vacinas. As águas estão poluídas, matam os peixes e os dados oficiais indicam que 70% dos rios estão fortemente poluídos, 30% mediamente poluídos, restam 0% não poluídos, o que é muito pouco consolador. Em escassas décadas demos cabo do recurso precioso e hoje tomar banho no rio é um luxo que pertence à memória. Como tantas vezes acontece, os primeiros alertas foram dados por estrangeiros. Na verdade, ainda não existem motivos para alarme, mas já se detetam casos que é urgente remediar. Este é um deles. Em Albufeira, uma das mais belas e concorridas praias algarvias, junto a uma colónia de férias, um esgoto, uma vala aberta, consporcando a água. Qual poderá ser a reação do turista? Se isto era assim no início dos anos 70, depressa o alerta se estendeu a outras praias. Algez, Oeiras, Cascais, atingindo-se níveis de poluição que ameaçavam a saúde pública. E hoje, ninguém põe em dúvida a existência de uma situação que exige ser investigada. Por esclarecer, está exatamente o real índice de poluição já atingido. O mesmo é dizer, ainda se desconhece o perigo que se corre. Nos rios, o alerta começou mais discretamente. Nos primeiros 15 anos de TV pública, não se falava da poluição em Portugal. Apenas nos chegavam imagens lá de fora. A água é usada e depois simplesmente jogada fora, em volume cada vez maior. Milhões de litros de água poluída voltam aos rios da Grã-Bretanha. Tamiza, Sena, Reno. A Europa industrializada e consumista tinha os seus rios imprestáveis. Lançando flocos de espuma para as ruas das cidades, transformando-se em charcos venenosos onde boiavam peixes mortos. Mas Portugal tinha a sorte de estar livre disso. Ainda era o país da aldeia da roupa branca. Mesmo nos rios das grandes cidades, era possível fazer travessias a nado, caso do Tejo, em Lisboa. Só no início dos anos 70, RTP abordou finalmente o problema dos rios. No Tejo, um rio até e sempre rico e abundante, muitas espécies estavam a desaparecer e a comunidade piscatória ia minguando. Eu, em outros tempos, a gente íamos para o Sachau, para o Barreiro, para a Moita, e havia muito charroco. Agora não se vê um charroquinho, não se vê um charroco aqui dentro do rio. Não se apanha um charroco. O Tejo e o Sado apontava-se o dedo às indústrias químicas e navais. Estas seriam responsáveis pelo fim de uma das maiores riquezas destes dois estuários. No Estuário do Sado, existem cerca de 300 concessões ou bancos naturais distribuídos por mais de uma dúzia de firmas que empregam milhares de apanhadores. Trabalhavam aqui, aqui nesta zona nossa, aqui do Rosário, do Rei, ali do Samouco, de Zanhos Pequenos. A gente trabalhava, era quase muitas mulheres e muitos homens iam trabalhar com as ostras. Longe vão os tempos destas imagens. Para os industriais e trabalhadores das ostriculturas, o declínio foi abruto e inesquecível. 80% da produção de ostras no Sado tem morrido. E se vamos então recordar aquilo que se passou no Tejo, que era o maior produtor de ostras de toda a Europa, é ir ao Tejo, é que está absolutamente em quase 100% sem reprodução de ostras. Está perdido para a indústria. Com o fim das ostras, não se perdeu apenas riqueza biológica, mas também económica. Um produto de qualidade que em grande parte se exportava, sobretudo para a França. Era extraordinário. Na década de 60, quer no estuário do Tejo, quer no estuário do Sado, a exploração de ostras tinha uma valia económica enorme. Traduzido para os dias dois, se tivéssemos efetivamente ostras, em qualquer um dos dois estuários podíamos atingir qualquer coisa como um milhão, um milhão e meio de contos. Hoje, sabe-se que uma das principais causas do fim das ostras foi uma componente tóxica das tintas usadas nos barcos da LISNAV e da SETNAV, o chamado TBT. O TBT desregula o chamado metabolismo do cálcio e a concha engrossa desmesuradamente. Portanto, tenho aqui uma concha normal, sem TBT, com este tamanho, e tenho aqui uma ostra mais pequenina que devia ter a concha fina e onde se vê nitidamente que tem uma espessura enorme. É este fenómeno visível que, efetivamente, provoca a morte das ostras. Atualmente, apesar do declínio industrial, Tejo e Sado continuam poluídos, tanto pela agricultura intensiva como pelas várias indústrias, algumas das quais completamente obsoletas. O balanço é grave e, no entanto, seria possível tomar medidas. No caso do Sado, por exemplo? Medidas de curto prazo, já, transparência nos dados, fazer com que as estações de tratamento estejam a funcionar de forma impecável, que não haja transferência de mais indústrias para esta zona, monitorizar o estuário do Sado, medidas de médio prazo, recuperar a produção austrícola, aplicarmos o poluidor pagador no sentido de, parte dessas verbas serem aplicadas em investigação, em mais investimentos que olhem para a modificação dos processos de fabrico. O Sado, pelo menos, ainda é uma área protegida. Outros rios nunca conseguiram adquirir esse estatuto. É o caso da Ria de Aveiro, tão vitimada por sucessivas vagas industriais que hoje em dia custa acreditar como já foi rica. A Ria é um enorme pólipo com os braços estendidos pelo interior desde Alvar até Mira. Exploram a Ria os mercantéis que fazem o tráfego da sardinha, os barqueiros que fazem os fretes marítimos, os rendeiros das praias que lhe aproveitam os juncais, os mernaldos que se empregam no fabrico do sal, os moliceiros que apanham as algas. É a agenda da mortosa que habita esta bateira. De dia em geral dormem, à noite pescam. A Ria dá enguia, pimpão, tainha e rubalito. Bois pastam na água, um barco navega no interior das terras. A Ria é mágica e possui uma luz própria que a veste. Dos anos 50 em diante, as chululoses do Caima e de Cassia poluíram o Vouga sem qualquer cuidado. Contra elas, estava uma população de agricultores e pescadores numa longa luta que foi sempre silenciada. Só após o 25 de abril, as queixas tiveram eco na RTP. Vamos criar uma organização para ver se levamos isto por diante, porque até aqui, e quando alguém levanta a voz para tratar da poluição, sempre aparece alguém a impedir e aparecem aos governantes ou alguns dirigentes da celulose a dizer, agora vamos tratar, vamos resolver, vamos pôr tudo no seu lugar apenas para nos acalmar os ânimos. Passa aquela onda e tudo continua mesmo. E a tragédia continua, os nossos terrenos estão quase estéreis, estão quase completamente inutilizados, não produz. temos aqui a Rosais que era do melhor que havia, tínhamos aqui produções maravilhosas, hoje tudo está abandonado. A fábrica começou a trabalhar já há quantos anos? A fábrica começou a trabalhar em 1952. Ela estava ainda a trabalhar num sentido provisório, não é? Exatamente, e continua a estar. Continua? Ainda continua a estar provisóriamente. Não tem albará para ainda funcionar. Desde 1952. É uma fábrica que dá um lucro fabuloso, que é distribuído uma grande parte desse lucro por pesos mortos e não tem dinheiro ou não o quer gastar em fazer o benefício que teriam que fazer por causa de desaparecer com estas desgraças que estão a causar a lavoura. Fizeram-se sessões populares em Cacia. O TV Rural dedicou três programas ao assunto. Um assunto muito sério, aquele que irá ser tratado nesta reunião. A verdade é que a juventude da freguesia de Cacia decidiu dar assim o ar da sua graça. Eu digo assim, não pode existir uma indústria para matar outras. De maneira nenhuma queremos também que a celulose acabe. Mas é preciso que a administração da celulose tenha em conta todos os outros que vivem da ria. Tenham em conta a lavoura, tenham em conta tudo, tudo e todos quanto das outras profissões vivem. porque a ria está toda poluída desde Aveiro até os canais de ovário e mortosa. E a celulose nada resolveu ainda. Nem canos fechados, nem canos abertos, nem estação de tratamento de águas, nada, nada tem feito e quer só é passar o tempo. E depois vai chamando nomes ainda, tacanhos, ou o que quiserem ao pessoal que está envolvido na questão. O presidente da Comissão Nacional do Ambiente, Correia da Cunha, procurou uma solução. Não se podia continuar a adiar o problema. Ora, é contra essa situação de impasse que eu, diria em nome das entidades governamentais responsáveis, me revelo. Não pode continuar porque, como disse já Algures, as populações perderam a paciência. Não havia legislação. Usava-se muito a voz da razão, enfim, as imposições da moral, depois o futuro, o que vai ser das novas gerações, isto não é só para nós, enfim, a argumentação toda, mas, na realidade, pouco se passava daí. O jogo do gato e do rato percebia-se bem nos argumentos de um gestor da Porto Céu. Reitero mais uma vez o interesse que nós temos e que gostaria que acreditassem nisso e que, aliás, estão provados por aquilo que já se está a fazer, que, infelizmente, não é do conhecimento geral, porque está dentro... O resto do conhecimento geral, e até me chamaram a atenção para isso, é exatamente a existência daquela chaminé muito bonita, mas que não deita nada. E diziam as pessoas que isso está instalado, mas que fica muito caro à manutenção do sistema. Essas medidas estão já numa fase muito adiantada de execução. O próprio Gergo Correio da Cunha, numa visita que fez para inspecionar certas medidas, verificou o andamento dos trabalhos e, portanto, o problema da própria influente da fábrica vai ser substancialmente melhorado com estas medidas internas, para além de todos os benefícios que o tratamento proporcionará. Não vamos brincar agora daqui para diante. Acabou. Havia assim sempre o jogo do gato e do rato, não é? Com a cumplicidade de técnicos de várias instituições e os resultados realmente eram insuficientes, nitidamente insuficientes. Lembro-me de uma visita em que levei alunos de geografia à fábrica, porque me tinham dito que os filtros e que o sistema e tal, realmente passamos um dia e almoçámos lá na cantina um dia maravilhoso, quer dizer, um clima, não havia mercaptans na atmosfera, estava tudo e eu recressei também muito satisfeito porque é que estava a funcionar, só que tinham interrompido os circuitos, tinham parado, praticamente tinham parado a fábrica, mantinham a descarga da madeira e tal, mas depois a parte poluidora tinha desaparecido. Dez anos mais tarde, os resultados desta inércia estavam à vista. Uma reportagem do programa A Hora da Verdade mostrou a devastação provocada na ria pelos complexos industriais de Estarreja, Cassia e Agda. Nos últimos dez anos, Aveiro foi o distrito que mais cresceu no país. Não se respeitaram regras elementares de proteção do ambiente e a rotura deu-se com consequências graves para a ria. As celuloses matam lentamente os rios Voga e Caima. No verão, o caudal das celuloses chega a representar 20 a 30% do caudal total do rio. A água chega a ser imprópria para a regra dos campos. Há agricultores que se queixam que morreram vacas para terem bebido. Não há peixe que sobrevive nestas condições. Hoje a pesca deu uns 30 kg de peixe de chocos. Há dez anos para trás, pescava-se num dia, dois e todo mês de abril e meio cerca de 400, 500 kg de chocos por dia. As águas já vêm acastanhadas lá de cima de Albregaria, onde apanha as descargas da celulose do caima. Aqui em Cacia recebe um reforço quase negro da Portocello. O cheiro é nauseabundo. O matador regional despeja os seus detritos diretamente para a ria. São 120 as empresas metalomecânicas de Águeda. A maioria infiltra os seus esgotos nos terrenos em volta. É proibido, mas fazem. Nesta fábrica que está aqui larga ali esgotos ali, ali esgotos e soda que a gente quando está a trabalhar no outro dia perdi cento e tal contos de berbigão ali por causa deles. O debate que se seguiu foi esclarecedor. Os industriais minimizavam o problema brandindo o argumento do emprego enquanto o representante do governo manifestava a sua impotência política. Eu penso que estamos a dramatizar um pouco. De facto, há um problema de poluição no distrito de Aveiro como há em todo o país e no mundo, no fundo, mas este problema deve-se essencialmente ao desenvolvimento do distrito que passámos de 7 mil empresas industriais a 11 mil. É verdade que a Soporcel foi autorizada a instalar-se e a funcionar desde que posesse em funcionamento um sistema secundário de tratamento de influentes? É verdade. É ou não é verdade que esse sistema não está a funcionar? É verdade que nós temos constatado, tem aí técnicos ao local e tem constatado que não está a funcionar. No entanto, sob a minha palavra perante todos, se não cumprirem, tomar as medidas adequadas. É o despedimento coletivo, é a inviabilização destas empresas todas, é a inviabilização do crescimento económico. Agora, temos é que ter um bocadinho de elasticidade. O senhor secretário está... Você acha que é possível ter elasticidade com a saúde humana? Por amor de Deus, nós não estamos a morrer, também temos que ter elasticidade para não pôr as pessoas a morrer de fome, que é muito grave. Apesar de tudo, será preferível uma morte lenta. Morte rápida tiveram muitas fábricas da Ria de Aveiro que não conseguiram modernizar-se. A sululose do Caima fechou. A decacia continua a laborar. Após vários contratos programa, já não lança cloro nas águas e está ligada ao sistema de esgotos da região. Mas continua a pôr e dispor do rio, como se constatou no verão de 2002. Um completo déjà vu. A sululose já tem o tratamento feito, mas só no dia 30 de agosto é que tapou o rio. até lá tapou-me o rio a montante do caminho de ferro para garantir a água para a calaboração dela e não se lembrou do meu gado e do gado dos outros que está ajudando. Quem é que garantiu a minha regra? Ninguém. Quem é que me garantiu a água? Para as minhas vacas não morrer de cedo, andemos a carrear água. O pasto é de fraca qualidade porque afinal quando vêm as cheias largam a água da poluição e depois cobram estes campos e depois o pasto é de fraca qualidade e nós cá estamos a aguentar. Mas as sululoses estão longe de ser todo o mal da ria de Aveiro. O complexo de indústrias químicas de Estarreja é um concentrado de problemas ambientais que mancham um lugar privilegiado. Estamos num sítio que é próximo do Estrejo de Estarreja que é uma das zonas de entrada de alguns dos poluentes mais críticos existentes na ria de Aveiro como é o caso do Mercúrio. É por este sítio que os afluentes líquidos da fábrica Unitec a fábrica de cloro geradora deste poluente extremamente grave que é o Mercúrio que entra na ria de Aveiro e que é um problema muito difícil de resolver mas é um problema muito grave que existe nesta zona da ria de Aveiro. Fecharam-se várias fábricas encanaram-se esgotos para o mar mas a fatura ambiental continua enorme. Nem sempre o problema dos rios são os grandes polos industriais às vezes são as fábricas de pequena e média dimensão. Este rio de águas cristalinas era o Ave. Quando eu era miúdo tomei aqui muitos anos seguidos banho que era o nosso passatempo da juventude toda de Vizela e de Vizela e arredores porque isto há 25 anos para cá mais ou menos este rio deixou de se poder tomar banho aqui porque a poluição é tão grande que é impossível a gente até se meter no rio. Hoje o Ave corre assim. Trabalhei aqui na Cedas Vizela desde os 11 anos de idade eu ainda me lembro quando era miúdo quando era novito chegava a ir com chofer a Lisboa levar mercadorias inclusive chegámos a ir a casa do Salazar levava calhau pelo Natal e trabalhei aqui toda a vida até a Lafaleira infelizmente foi há 4 anos atrás. O que matou o Ave foram centenas de indústrias instaladas sem qualquer respeito pelo domínio público hídrico. Juntou-se a tudo isto os esgotos domésticos de uma malha urbana dispersa e desordenada. Nos anos 80 criou-se um gabinete do Val do Ave com a adesão à CEE conseguiu-se muito dinheiro para o salvar. As promessas foram-se sucedendo por vezes feitas em direto como durante a presidência aberta em 1994. Neste momento como se apresentava estão a ser renegociados os contratos de programa no sentido de se ultimar esta primeira fase e esperamos que no fim de 1995 estas detas estejam já operacionais. Tereza Gouveia então Ministra do Ambiente prometia e Mário Soares sublinhava. O senhor Ministro Valente de Oliveira também nos prometeu publicamente que este rio vai ser muito brevemente despluído. Ficamos com essa promessa e com essa esperança. Promessa jamais cumprida. Uma posterior ministra Elisa Ferreira que tinha dirigido o gabinete do Val do Ave fez novas promessas também não cumpridas. As etares estão lá a maior parte delas o seu grau de eficácia é extremamente baixo. Se existisse fiscalização nesse sentido iríamos encontrar que o dinheiro gasto foi realmente muito mal gasto porque os industriais pura e simplesmente viram que não valia a pena não eram penalizados e não valia a pena continuarem a gastar dinheiro nessas etares. entretanto as captações de água potável ficaram inquinadas os peixes morreram em catadupa até quase desaparecerem. Eu quero que as pessoas por um lado já se conformaram estão habituadas a ver um rio que varia de cor ao longo dos dias por causa das indústrias textas que lançam aqui os poluentes de algum modo não há desastres ecológicos porque pura e simplesmente deixou de haver fauna exceto os ratos as ratazanas que circundam esta mesma área e depois a fiscalização é praticamente incipiente e é muito difícil haver fiscalização porque o rio apresenta-se não só o rio principal o ave mas também os afluentes praticamente poluídos em toda a sua extensão portanto é muito difícil detectar os agentes poluentes. nenhum rio teve tanto dinheiro e tantas promessas de desplodição isto era um rio limpo um rio que se podia viver um rio onde podia-se pescar agora não se pode fazer nada isto agora é um mau cheiro é incriminativo uma pessoa não pode viver aqui com nada isto é incrível mesmo isto não dá a entender que estamos no século XXI afinal de contas o nosso governo deu tanto dinheiro aos patrões para fazerem os esgotos da água normalmente como devem ser e como os senhores estão a ver está aqui um rio que é horrível viver aqui à beira deste rio há tantas firmas fechadas inclusive estou desempregada há um mês porque a minha firma era aqui mesmo em frente e também fechou as firmas fecham e ao fim e ao cabo o rio vai poluído na mesma que é uma poluição terrível é só mesmo quem olha para a água que vê o que era este rio há uns anos atrás e o que é agora isto é incrível o caso do AVE é exemplar do falhanço de sucessivos governos em matéria ambiental e às empresas sai sempre mais barato pagar a multa enfim desde há muitos anos temos ouvido falar que vão ser implementados ou estão a ser implementados programas de despoiluição e devo dizer que não encontro nas análises que temos feito quer químicas quer biológicas não encontramos alteração nenhuma este continua a ser dos rios mais poluídos da polícia liberia outro caso triste passou-se na região de Leiria com o lixo um rio que também um dia foi paradisíaco o que matou o lixo foram os esgotos de suiniculturas durante décadas permitiu-se a instalação de pecuárias paredes meias com aldeias e sem qualquer tratamento dos esgotos resultado entre Leiria e Torres Vedras ribeiras e rios passaram a levar mais esgoto do que água e os lençóis subterrâneos ficaram inquinados por nitratos nos anos 90 obteve-se apoio comunitário para construir duas estações de tratamento que custaram 5 milhões de euros de nada serviu estas duas estações de tratamento quando foram construídas e quando foram projetadas correspondiam o total das duas a cerca de 50 mil animais isto representará sensivelmente 20% das necessidades desta região portanto significa que elas foram dimensionadas muito aquém das necessidades desta região claro que o problema não era apenas a dimensão pois aquelas etar nunca funcionaram a tecnologia era inadequada e a pressão sobre os suinicultores nula o resultado acabou por ser literalmente dinheiro atirado ao rio os esgotos das suiniculturas continuam a drenar para o lixo constituindo 70% da sua carga poluente são décadas de martírio diário há 30 anos que é diariamente o rio poluído no verão de 2002 a cidade de Leiria ficou sem água durante uma semana por causa de uma descarga que tornou o lixo absolutamente impróprio para consumo atualmente está firmado um novo acordo para tratamento dos esgotos das suiniculturas serão mais uns milhões de euros e alguns anos de espera e espera-se que desta vez funcione se a poluição industrial e desagropecuária está concentrada em algumas regiões a dos esgotos urbanos é geral em todo o país todas as cidades vilas e aldeias foram construídas com os esgotos a despejar diretamente para os rios o Estado Novo escondia a dramática situação do atraso em que o país se encontrava antes do 25 de Abril a censura naturalmente sempre impediu a sua divulgação apenas 17% dos portugueses dispõem de esgoto 0,3% de fossas coletivas portanto 82,7% dos habitantes mais de 7 milhões não têm esgoto nem fossas à sua disposição era um cenário do terceiro mundo tem retrato minha senhora? não senhora então como é que se arranjam? faço num balde e é de perante a quinta neste regueiro que estamos a ver? sim vai ter? há quinta ali para que date para as terceiras do colégio alemão tem retrato? não senhora então como é que fazem? tínhamos um balde e no balde é que fizemos as necessidades é coisa que eu como faz mal e tenho que andar constantemente por volta do balde e a gente estar lá aqui lá em casa não é? é um cheiro horrível que não se pode lá mesmo meter tenho já soltado pela janela temos escondido o balde pelo quintal uma parte do quintal que eu tenho esta situação culminou com um surto de cólera às portas de Lisboa em pleno verão de 74 a cólera é um sintoma de miséria de subdesenvolvimento a cólera existe tem a sua origem em zonas onde a qualidade de vida se degradou como estas que a ditadura fascista nos julgou por herança os esgotos a céu aberto conviviam com as pessoas nos bairros de Plata mas também fora deles muitas aldeias ainda usavam o sistema do água vai os esgotos não temos não temos até aí até aí fossas a desgotar à frente de um chafariz onde a gente bebe água acho que isso quer como é que faz os seus despejos os meus despejos ponho-os dentro de um caldeiro vou pôr à porta de um vizinho e ele não se queixa? coitado o que é que ele há de fazer? vê que eu não tenho nenhum lado onde ir pôr no verão e no inverno em todo o tempo o lixo ponho à porta de outro não é verdade? quer dizer ponho o lixo o atraso era tão grande que mesmo a construção de casas de banho públicas se tornou um dos desígnios dos militares de Abril agora vão fazer casas de banho públicas o que eu considero uma medida avançadíssima numa aldeia o ímpeto de Abril levou uma aldeia a fazer uma sessão popular para se escolher democraticamente o modelo do WC nós precisamos aqui saber umas opiniões se acham que aquilo deve ficar com mais ou menos luxo evidentemente que o luxo é dinheiro portanto é preciso que as pessoas queiram preferir as suas palavras queriam dizer acham melhor com o azulejo acham melhor com o estuca acham melhor que a iadas o mais simples possível ou o mais de luz possível portanto agradeço que há alguém que tenha que dar essa opinião eu acho evidentemente que as casas de banho para mim eram de azulejo pelo menos metade porque para fazer a limpeza se for caiadas é muito pior e o azulejo é mais a sair é esta a minha opinião e a minha também as grandes cidades continuavam a despejar nos rios mesmo Lisboa onde os projetos de saneamento tinham começado antes do 25 de Abril a ideia foi construir emissários para recolher os esgotos dessa vasta região um dos maiores especialistas no assunto Celestino da Costa veio explicar estão aqui representados o sistema previsto para Lisboa um interceptor com uma estação de tratamento que pode potencialmente servir uma área muito maior abrangente de Louros Brucelas e parte de Vila Franca está também representado o sistema em estudo para a Costa do Sol também por uma intersecção de esgotos e um lançamento após tratamento e emissário submarino uma vez este sistema realizado nós temos uma frente de cerca de 40 km sem lançamento de qualquer esgoto em 1985 10 anos depois do prazo previsto para a conclusão das obras pouco se tinha avançado tomar banho nas praias da linha continuava a ser um perigo mas as promessas de que estava quase continuavam se os nossos fornecedores efetivamente procederem à entrega dos materiais de acordo com as datas previstas estou certo que por volta de meados de agosto a praia de Santo Amaro estará não digo em perfeitas condições de utilização mas pelo menos não tem esgotos domésticos na praia nada feito os esgotos continuaram a ir para as praias em meados de 80 depois da adesão à CE gastaram-se milhões de contos mas em 1990 a situação era de novo o está quase em curso a primeira fase está quase feita e nós esperamos bem com a sua conclusão dentro de alguns meses a situação melhora claramente estamos a trabalhar nesse sentido e aquilo que foi permitido durante muitos anos hoje é obra hoje é um facto e só falta concluir 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 só se concluiu o gasto do dinheiro a obra essa duraria muito mais anos e milhões de euros 185 mil milhões até agora entretanto o crescimento urbano das traseiras da linha do Estoril e de Sintra ainda dificultou mais o projeto cada vez havia mais esgotos e mais ligações clandestinas muitas praias da linha já têm bandeira azul mas as contaminações pontuais são recorrentes o sonesto o sistema de tratamento de esgotos de cascais cintra amadora gueiras etc é um sistema que tira o esgoto de um lado para o pôr no outro porque o sistema que está atualmente não é um tratamento é simplesmente uma crivagem é juntar o esgoto e lançar no mar mas tem um defeito é que como não há separação de esgotos dos poluviais dos domésticos e os domésticos dos poluviais quando chove o sistema não comporta o líquido todo e portanto cada vez que chove o sistema transborda e os sistemas de emergência largam o esgoto todo nas praias portanto este sistema só funciona mesmo uma gradagem simples nos meses de verão onde não há chuva para melhorar a situação projeta-se agora mais uma obra também cara uma opção polémica e sem eficácia garantida não foi só na linha que isto aconteceu Lisboa tem há anos três estações de tratamento de esgotos e ainda não conseguiu resolver o problema as tão badaladas docas são um triste cenário de esgotos e lixos a boiar Alfama Almirante Reis e outras zonas ainda drenam diretamente para o nosso cantado Tejo e pior está o Douro quase até final do século XX todos os esgotos do Porto eram descarregados diretamente no rio hoje existem algumas estações de tratamento mas o problema está longe de ter sido solucionado as ribeiras da Foz são um exemplo estamos na Ribeira da Granja também conhecida por Ribeira Arco-Íris devido às diferentes cores que a água tem durante a semana esta ribeira é um exemplo paradigmático de como o Porto tratou as linhas de água os rios e as ribeiras em canoas devido ao cheiro pestilento que têm estas ribeiras ainda têm águas residuais de fábricas e os esgotos urbanos ligados as pessoas dão por isso e queixam-se cada vez mais ainda há coisa de dois meses andávamos aqui a passear eu e o meu marido e eu fui para casa doente e chocada e aí a água deste rio era da cor deste casaco tal e qual a cor deste casaco vem dali daquele esgoto mas chegou a invadir quase à ribeira do outro lado por acaso não há mesmo 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 aqui encostadinho casas porque se houvesse não podiam abrir uma janela porque isto isto é pior do que eu acabei de dizer ter um cão morto em casa há dias o que aconteceu para termos chegado a este ponto durante a última década assistiu-se a um rol de inaugurações de atar de investimentos e de promessas Bruxelas desde a entrada na comunidade europeia enviou mais de 4 mil milhões de euros para tratamento de esgotos e no entanto uma boa parte das infraestruturas que neste momento existem de saneamento em Portugal e digo isso com muita tristeza não estão a servir para nada porque não faz sentido ter-se gasto de dinheiro numa certa área e essa área continuar a ter ribeiras a chegarem poluídas aos rios rios a chegarem poluídos ao mar e ter praias sem bandeira azul todo este caos e desleixo se refletem nas águas de consumo o país chegou ao 25 de abril com menos de metade da população servida por água canalizada para Salazar o abastecimento público não era uma prioridade pelo contrário o ditador defendia que a ida à fonte era um momento de descontração e interação feminina indispensável ao equilíbrio da vida nas aldeias durante o Estado Novo Lisboa era abastecida pelo alviela e o aqueduto das águas livres com uma área metropolitana em crescimento houve que ir buscar água a mais de 100 km de distância a barragem de Castelo de Bode viria a abastecer cerca de 30% da população o que não a tem poupado aos mais diversos atentados há anos que nesta albufeira se promove o recreio com barques a motor sem quaisquer regras as urbanizações nascem como cogumelos nas margens da barragem escombreiras de antigas minas correm a montante e a partir da zona da Covilhã esgotos urbanos e industriais continuam a chorrar para o Zezer o Castelo de Bode tem visto a qualidade da sua água a degradar-se nos últimos anos o que é um pouco paradoxal porque enquanto a água captada em Valada do Ribatejo tem tido uma qualidade com uma tendência crescente e é captada num rio que vem de Espanha a água do Castelo de Bode que é captada num rio cuja bacia é 100% nacional tem vindo de facto a degradar a sua qualidade a ideia é que nós não somos capazes de controlar a qualidade das águas que produzimos entretanto há um inquietante novo plano de ordenamento o atual plano de ordenamento que foi agora recentemente publicado introduz razões acrescidas de preocupação porque se já o anterior previu uma ocupação que não foi controlada o atual prevê uma densificação há hipótese de na bacia ficar o triplo da população que neste momento existe há hipótese de haver mais motonáutica mais hotéis mais estações de abastecimento de gasolina enfim por aí fora também na principal origem de água do Porto proliferam as marinas e os esgotos urbanos vão sendo despejados ao longo do Douro estamos em costume a ver frente ao local onde é captada a água que abastece cerca de 20% da população portuguesa uma albufeira onde não existe nenhum plano de gestão ambiental nem sequer plano de ordenamento das margens a existência das marinas permite o melhor ordenamento das embarcações que tem que ir para algum lado todavia não cabe na cabeça de ninguém legalizar uma marina em frente das captações da água para o grande porto como se não bastasse os despejos clandestinos continuam em um caso entre muitos apanhados em flagrante funcionários do Instituto das Estradas despejam lixos para a albufeira a poucos metros da captação de água ainda estão agora a tirar lá para a relaxa não acredito no interior do país na algumas regiões a situação das águas de consumo é dramática beber das fontes nem pensar e com as torneiras há sítios onde é preciso ter cuidado em Portugal nós temos claramente zonas onde a água não apresenta a qualidade de vida estamos a falar da zona norte e centro interior de pequenas vilas aldeias de sistemas muito dispersos aliás em Portugal 200 mil habitantes recebem água com má qualidade que não deveria ser bebida outros fatores que degradam a água para consumo humano tem a ver com o excesso de adubos e pesticidas muitas captações de água subterrânea tiveram de ser encerradas por apresentarem elevado teor de nitratos esgotos resíduos industriais pesticidas envolvem um risco permanente para a saúde humana e um custo elevado para a bolsa do consumidor quanto pior qualidade da água tivermos na origem tanto pior a qualidade da água que temos na torneira e tanto mais cara porque vamos gastar mais no tratamento os rios tornaram-se um mostruário das mais vis contaminações só que o problema demorou muito tempo a ser admitido após as primeiras denúncias ainda antes do 25 de abril foram descurados e esquecidos tal como o interior que atravessavam pequenas médias e grandes indústrias continuaram a considerá-los o seu cano de esgoto urbanizações novas e velhas continuaram a despejar nos rios lixeiras clandestinas escorreram para eles embora a poluição das águas não parasse de aumentar pouco se via na televisão foi preciso chegar-se a um ponto de ruptura e surgirem novos estilos de informação as mortandades de peixe na barragem do Maranhão e no Tejo impressionaram em 35 toneladas de peixe morto recolhido em cerca de 6 dias não é só fatassa que está aqui no tempo é muito peixe até enguia linguado camarão fatassa mas aquilo que finalmente alarmou o país foi a ameaça do plano hidrológico espanhol que projetava grandes transvasos nos nossos rios internacionais é quase tanta água como a que a maior albufeira portuguesa de Castelo do Bode pode reter o plano prevê a transferência anual de 900 hectómetros cúbicos da bacia do Douro para a parte inicial do Tejo deste para o Ebro e do Guadiana vão ser transferidos 162 hectómetros cúbicos para a bacia do Guadalquivir um estudo do Lunec revelou aquilo que nenhum político parecia desconfiar a Espanha retinha há décadas a água dos nossos rios internacionais desde os anos 70 o Douro perdera 20% o Tejo 30% e o Guadiana 60% e não era apenas a água que vinha a menos era a poluição que vinha a mais ficaram na memória as imagens de um Guadiana que parecia um caudal de tinta verde em 1995 o Mega Plano Espanhol não se concretizou mas serviu para disputar um conjunto de leis que levariam aos planos de bacia e ao regresso oficial do princípio do poluidor pagador só que de bons princípios estão as nossas leis cheias eu recordo que o poluidor pagador e o utilizador pagador estão na legislação portuguesa pelo menos desde 1987 lei de bases do ambiente passaram 15 anos onde é que está implementado esse princípio absolutamente básico apontado como um dos instrumentos essenciais pela lei de bases do ambiente a lei de bases do ambiente em alguns pequenos aspectos estará obsoleta mas nesse não está está simplesmente por realizar está simplesmente por concretizar é por isso que o diagnóstico do plano nacional da água é tão deprimente em 2002 70% dos nossos rios estavam fortemente poluídos e os restantes 30% mediamente poluídos entretanto continua adiada a gestão por bacia só com ela se evitará que troços poluídos surgem outros onde se tenha investido na despoluição a necessidade de uma gestão eficiente e equitativa que é o que se consegue com uma gestão tomando por unidade básica a bacia geográfica é cada vez mais importante contrariamente àquilo que prevalece em muitos países países como a França a Espanha e até Marrocos nós andamos aqui um pouco nesta hesitação permanente sem percebermos que é a única maneira de valorizar um dos nossos recursos porque há uma ideia que os vários interesses defendem melhor os vários globos defendem melhor em situações em que as coisas não estão organizadas e o contribuinte não se apercebe sequer que está a pagar por essa desorganização caso exemplar de hesitação e mau planeamento na gestão da água é o Alqueva cuja saga dura há muito tempo data de 1898 o primeiro estudo destinado ao aproveitamento energético estudo posto de lado depois de terem aparecido outros nos 50 anos seguintes em 1954 decidido o plano de rega do Alentejo é encarada pela primeira vez a possibilidade de utilizar os recursos hídricos do Guadiana para fins múltiplos rega produção de energia fornecimento de água e outros as obras começariam em 1972 depois do 25 de Abril foram interrompidas sucessivas vezes os seus inúmeros impactos nunca foram bem conhecidos alguns professores universitários sempre se preocuparam com questões ainda hoje por resolver por exemplo as populações da zona de Regulfo falam muitas vezes pois a gente vai ter estes aborrecimentos que eles consideram que são uma série de aborrecimentos mas também vamos ter a vantagem de passar a ter água na maior parte dos casos não vão mesmo ter água para rega porque os perímetros de rega não são ali os perímetros de rega vão ser muito longe dali mas o Alqueva tornara-se num mito redentor do Alentejos e talvez acima de tudo numa questão de justiça uma forma de reconhecer finalmente dignidade às populações qual é a ideia que as pessoas têm aqui da barragem pensam que é uma coisa boa ou pensam que é uma coisa má aqui tudo pensam que a barragem era boa assim ela seguisse para a frente sobre esgotos para a população sobre a água e tudo assim e emprego não? e emprego exato vocês pensam que tinha uma vantagem que a barragem viesse a irrigar os campos que é o que toda a gente aqui pensava era uma fortuna para tudo agricultura regadios tudo água para os teus campos tal que Vigalé um dia Alentejo com os apoios da União Europeia o projeto acabaria por avançar definitivamente no tempo de Cavaco Silva e seria inaugurado por António Guterres em 2002 no fundo ninguém sabe ao certo para que vai servir nem todos os impactos que efetivamente terá o maior lago da Europa tem sentido ter alguma reserva de água mas os pressupostos da altura dos anos 50 e 60 são completamente diferentes dos dois e a situação evoluiu evoluiu completamente e portanto não é de espantar que as coisas estejam desajustadas ao que se consome a essa altura o que pode ser de espantar é que não se faça uma reavaliação criteriosa está-se a acabar agora o estudo sob o efeito no estuário do Guadiana não se começou o estudo no estuário do Sado não se fez o estudo do impacto que o uso dessa rega vai causar nos aquifros e portanto no abastecimento de água às populações os alegados usos agrícolas começam a revelar-se uma miragem se o Alqueva custou 60 milhões o sistema de rega vai custar 300 e tal milhões de contos vamos falar em contos o que pagando o custo da manutenção e de funcionamento vai por água ao dobro do preço de custo da água atual das barragens do Alentejo economicamente não é viável de resto não foi muito sensado planear a agricultura intensiva de regadio exatamente na altura em que a Europa deixou de a apoiar a Europa aponta para a extensificação agrícola e para a diversidade de produção ao contrário do que o Alqueva irá trazer exatamente ao invés de toda a política europeia de toda a política ambiental e pondo em causa o desenvolvimento sustentável o avanço da desertificação no sul constituiria razão suficiente para a tamanha reserva hídrica mas o pior é a qualidade da água em Espanha temos mais de um milhão e meio cerca de um milhão e seiscentos setecentos mil habitantes mais as indústrias e são 27 barragens com todo o sistema de rega que neste momento já está em mais de 300 mil hectares que como sabe a rega agrava as condições da água de escoamento superficial e as águas subterrâneas portanto a água que vai chegar a Portugal vai ser de má qualidade má qualidade é a situação geral da água nas praias fluviais este ano elas tiveram direito a uma única bandeira azul um relatório europeu classificou recentemente as nossas águas dos rios como as piores da União Europeia e por vezes acontece o impensável mesmo em praias marítimas com bandeira azul como em Vieira de Leiria onde em plena época balnear dejetos de porcos disputaram com os banhistas um lugar ao sol o alerta foi dado por volta das 11h30 da manhã altura em que todas as medidas de precaução foram tomadas a praia estava cheia mas hoje os banhistas estavam proibidos de ir a banhos uns metros mais a montante colocava-se uma rede para a retenção dos poluentes sólidos as autoridades deviam ser as primeiras a dar o exemplo até de serem punidas como são no estrangeiro eu tive 21 anos na Suíça um país civilizado e aqui em Portugal é uma vergonha devolver os rios à população é uma urgência até as campanhas eleitorais já o perceberam foi preciso arrostar com a ameaça da tifoide da gastrite da desinteria e de outros perigos maiores foi mas armado com vacinas várias e uma coragem certa o candidato lançou-se às águas do Tejo por alturas do sítio em que o rio banha a Câmara Municipal de Lisboa foi um orgulho de Marcelo se fosse no Rio de Ouro o homem passaria a chamar-se Marcelo Rabelo de Sousa mas foi no Tejo que o candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa Marcelo Rabelo de Sousa deu hoje um autêntico espetáculo de natação ainda hoje recordo que era a sensação de nadar ali ainda continuo a nadar todos os dias no guincho ou em Cascais e o que era aquela água em termos de poluição 50 metros bastaram e o candidato nadador deve ter compreendido por que motivo os golfinhos deixaram de subir o rio por razões de segurança a tipo de mergulhar onde mergulhei em frente da saída do esgoto principal de Lisboa tinha feito análise antes fiz análise a seguir não deu tempo para me vacinar contra a hepatite B e fiquei imunizado contra a hepatite B quer dizer que eu valio um contexto este meu gesto simbólico que significa o reencontro dos lisboetas com o Tejo e também o compromisso de que daqui por 4 anos eles não precisarão de fazer a vacina tomar as vacinas que eu tive de tomar para poderem nadar em faixas do Tejo que lhes pertence hoje por maioria de razão com o que se verifica de agravamento da poluição não é no Tejo em todos os rios portugueses a começarmos mais do interior um gesto assim se não este naturalmente mas um gesto simbólico era fundamental para chamar a atenção para aquilo que se passa de insensibilidade à opinião pública em relação a este problema as pessoas ou não sabem ou sabem fingem que não sabem os responsáveis falam muito da política da água da água no século XXI que é fundamental mas é fundamental em teoria na prática estamos a assistir a um agravamento da qualidade da água em Portugal processos estudos milhões de gastos e desperdiçados populações indignadas como fazer para reconquistar um bem público tão decisivo como os rios portugueses tem que haver uma base de política de afirmação da autoridade do Estado e de punição dos prevaricadores e em cima dessa realidade devem construir-se então mecanismos mais consensuais mais soft para mudar o comportamento dos vários agentes fiscalização claro eu penso que do ponto de vista do ambiente em Portugal já se usou senhora a mais agora devia-se usar um bocadinho mais de pau sem fiscalização todos nós que atuamos na área do ambiente não fazemos o suficiente e a gestão por bacia finalmente parece que devemos caminhar para a gestão por bacias por imposição da Comissão Europeia e isso de facto é uma coisa que me custa do ponto de vista técnico há muito que as pessoas mais qualificadas reconheçavam soluções corretas pois bem durante 30 anos não houve vontade política e capacidade política para implementar esse tipo de gestão e agora é por pressão da diretiva europeia que vamos caminhar por esse modelo o diagnóstico está feito as soluções são conhecidas a sensibilidade das populações para a qualidade dos seus rios é cada vez maior mas a sua paciência para o estado em que eles se encontram é cada vez menor e no entanto o processo da sua degradação esse ninguém ainda conseguiu fazer parar durante muito tempo alugou-se que poluir as águas era uma contrapartida à estabilidade do emprego mas hoje com tantas fábricas fechadas perderam-se os empregos e perderam-se os rios foi tudo literalmente por água abaixo e contudo desde as novas formas de turismo até a autoestima das populações e ao seu sentido de identidade os rios são chamados a desempenhar um papel cada vez mais importante do emprego do emprego do emprego do emprego